Fala Gabriel, tudo bem? Tranquilo? Nego, olha aqui a Freedom Flex 2024 que você pediu, meu querido. Eu não gravei antes porque eu não tive tempo, tá aqui a atualização, agora ela vem com essa grade aqui em black piano, mudou a grade, escrito Fiat aqui, bem grande, bem pronunciado na frente, faróis full LED, rodas de 17 polegadas já nessa versão, retrovisores, maçamentos na cor do carro, rack de teto aqui em cima, capota marítima, câmera de ré na parte interna dela, ar digital Dual Zone, multimídia de 8.4 polegadas com CarPlay e Android Auto sem fio, olha pra você ver o acabamento, seis airbags, painel 100% digital, comando de som no volante com pedal shifts para as trocas de marcha, Então, eu já considero um baita custo-benefício essa picape hoje, que com desconto de produtor ou CNPJ, fica na casa de 148, 147 mil reais, produtor ou CNPJ, a pronta entrega é essa daqui, 149,490, chama!